Nada de novo Alguém de cabelos longos De doce sorriso também No tempo que hoje vai longe Longe do mal e do bem O amor que envio Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é enganar Por enquanto Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é chamar Teu nome Nada se move no monte E o sol mergulha no mar Vento em silêncio na ponte E tudo se perde no ar Porque Nada de novo no flom E na retaguarda também Tudo normal desde ontem E quando ouve só e alguém cantou Alguém de cabelos longos De doce sorriso também No tempo que hoje vai longe Longe do mal e do bem O amor que envio Eu sou da cidade Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é cantar Por enquanto Eu sou da cidade Mas nasci no mar Tudo que eu quero é chamar Teu nome Nada se move no monte E o sol mergulha no mar Vento em silêncio na ponte E tudo se perde no ar Porque E o sol mergulha no mar